E cada vez mais o produtor pode contar com novas tecnologias para ajudar na gestão da propriedade. Conheça o aplicativo Pastejando, lançado pela Embrapa para auxiliar no planejamento forrageiro. A Embrapa lança um aplicativo para celular Pastejando. Durante a Expo Direto Cotrijal, a Embrapa Clima Temperado fez o lançamento de um aplicativo para o planejamento forrageiro das propriedades, auxiliando produtores e técnicos com praticidade e precisão fundamentais para uma boa gestão. A experiência que a gente foi acumulando ao longo dos últimos anos em assistência aos produtores mostrou que quase todos eles sofriam de algum período do ano falta de pastagem, falta de pastos para os animais. E aí o trabalho que a gente tinha que fazer era um trabalho muito manual, de calcular a necessidade que os animais tinham de consumo de matéria seca, de pasto. Paralelamente a isso, verificar as pastagens que ele tinha, a disposição. E aí tentar fazer uma equação que suprisse essa necessidade. Como isso era muito difícil, muito cálculo, então a gente resolveu desenvolver esse aplicativo. Que ele é muito mais prático. O técnico ou o produtor, mas a nossa orientação é até para que o técnico possa desenvolver, utilizar ele. Ele vai cadastrar os animais daquela propriedade, vai cadastrar o que o produtor tem de pastagens e ele vai mostrar num gráfico, mês a mês, aquele período que ele vai ter lá a sua necessidade atendida, quer dizer, a demanda e a oferta vão ser iguais, ou aqueles meses que está faltando pastagem, ou aqueles meses que está sobrando que ele pode guardar. Então o aplicativo facilita na visualização, ao longo dos próximos 12 meses, aquela propriedade. Ele vai auxiliar num programa de gerenciamento da propriedade, que é mais amplo. Mas o principal que a gente percebe hoje é a questão de administrar o volumoso. Ele é bem fácil de baixar, o técnico ou o produtor tem que ter um celular que tenha a plataforma Android para poder baixar ele. Uma vez que ele baixou, ele pode o personalizar, ele não precisa mais de ter a internet depois. O que facilita tendo a internet é que ele te dá outras condições. Por exemplo, ele permite que tu possa localizar a propriedade através do Google Maps. Então quando tu cadastra a propriedade e coloca lá o CEP, ele vai direcionar a um mapa onde tu pode, através de aproximação, identificar a tua propriedade naquele mapa. Ele plantou aquela área lá, mas ele mediu assim, aleatoriamente, ele acha que tem um hectare. Com o mapa, ele consegue saber certinho qual é a área que ele tem daquela parcela. E isso faz com que ele tenha uma realidade mais próxima daquilo que ele estava pensando.